Olá, está começando um boletim de notícias para te deixar muito bem informado a partir de agora. Uma luz no fim do túnel para quem está sem emprego. Com o aumento das vendas de Natal e fim de ano, a previsão é de mais de 94 mil contratações em todo o país. E muitas delas podem ser efetivadas. Há pouco mais de um mês, Carmen, de 35 anos, conseguiu uma vaga de emprego depois de sete meses de desempregada. Soltei currículo, fui chamada e hoje estou no período de experiência. Uma experiência que eu já tenho, uma experiência já comprovada em carteira e é uma experiência maravilhosa. Quais são suas expectativas para o futuro? Ser contratada, ficar fixa. Com a chegada das festas de final de ano, o começo de Feira de Santana está assim, bem movimentado. E para atender as necessidades dos clientes, as lojas estão ampliando o quadro de funcionários. Oferecendo vagas de vendedores, operadores de caixa, repositores de lojas e atendentes. Essa loja de calçados, no centro de Feira de Santana, tem 15 funcionários. Mas está realizando contratações para as vendas de final de ano. Nós estamos aí fazendo umas entrevistas com as pessoas para poder fazer as contratações. Tem oito pessoas em processo aí de contratação, já está quase tudo certo o processo. Fazendo os treinamentos, em breve, em breve, começam todos fazendo os treinamentos e no campo do trabalho. A Confederação Nacional do Comércio divulgou que o Natal deste ano deve gerar a contratação de mais de 94 mil trabalhadores para atender o aumento das vendas neste final de ano. A Confederação estima ainda aumento de 3,8% nas vendas natalinas em comparação com o ano passado. Como a feira sempre se mantém com números positivos desde que começou a pandemia, a gente acredita que agora no final do ano, até pelas festas de final do ano, né, o Réveillon, o Natal, a gente acredita que o comércio vai vir forte aí com as contratações temporárias para este ano. Um estudo de universitárias do interior de São Paulo identificou mais de 100 espécies de árvores no Parque Lago Azul, que fica em Rio Claro. Quem circula hoje pelo Lago Azul e desfruta desta paisagem nem imagina como o parque era bem antes de se tornar o cartão postal de Rio Claro. Diferente para seu Giacomo, de 89 anos, que nunca se esqueceu do cenário lá de trás. A primeira era breje. A última breje, hein? E foi exatamente pelas mãos do italiano que as primeiras alterações aconteceram neste espaço. Uma delas tem proporcionado ao longo de 70 anos um cantinho cada vez maior e mais aconchegante longe do sol. Mas nem sempre a frondosa árvore foi dessa maneira. Eu trouxe as mudas ali, prendei, gostei da terra em volta. É, era pequenininha assim. Apesar do enorme tronco e a copa sempre cheia, dificilmente ela chama atenção nem mesmo de quem procura abrigo embaixo dela. Porém, a Juliana resolveu parar para contemplá-la. Ela e outras estagiárias da Sala Verde do município fizeram um estudo sobre as árvores existentes nos mais de 130 mil metros quadrados do Lago Azul. E assim, uma a uma, as universitárias foram contando e chegaram ao total de 1.119. Um trabalho que levou mais de seis meses, mas que resultou neste catálogo. A gente dividiu o mapinha do parque em algumas parcelas, deram 12 parcelas, e a gente foi uma por uma, batendo os numerinhos de identificação nas árvores e tentando identificá-las, para depois passar para a planilha e assim ir construindo o guia mesmo. Pelos corredores que se formam, é difícil distingui-las. Tem as mais conhecidas, como a jaqueira, e outras que poucas pessoas ouviram falar, como esta, que dá um fruto chamado maçã de elefante, que geralmente é utilizado na fabricação de medicamentos. Para quem apenas gosta do sabor, da sombra e da beleza que o bosque oferece, fica difícil descobrir quem é quem em meio a tantas árvores. Não para aqueles que têm o olhar treinado. Essa daqui, por exemplo, os pesquisadores descobriram a qual espécie pertence só de olhar o tronco. A malaleuca tem um tronco muito característico, é muito legal, parece que ela é feita de papelão, então logo que você bate a mão, você já pô, é um tronco diferente, bem específico. Aí você consegue identificar que daí ela tem uma espécie mais, vamos dizer, mais própria da malaleuca. Ao todo foram catalogadas 106 espécies diferentes de árvores, sendo que 47 são nativas e 59 vieram de diferentes países. Entre os achados, a equipe identificou uma que carrega em seus galhos toda a história do Brasil. De estrutura fina e alongada, olhando assim, ninguém dá nada pelo pau-brasil. A riqueza dela está por dentro. A madeira avermelhada fez crescer os olhos dos europeus no começo da nossa história. Ela é nativa da Mata Atlântica e, por causa do seu alto valor, sempre que é encontrada, todo o espaço onde ela está plantada se torna preservado por lei. Sete paus-brasil foram identificados aqui dentro. Isso ajuda a gente a entender um pouquinho a variedade de aves, de insetos que a gente tem presentes no Lago Azul. Então isso é muito bom para a cidade, e o claro, para os animais que frequentam o espaço, que tem uma variedade grande, né? E isso atrai não só a qualidade do ar, que é boa dentro de uma cidade, mas atrai também pássaros, aves, insetos. E eles vêm fazer aqui o espaço do Lago Azul a casa deles. E tudo que foi parar no guia de árvores ganhou um espaço virtual também. Pelo QR Code, quem passeia por aqui tem acesso às informações. Inclusive uma pessoa que estava aqui no Lago Azul faz um trabalho com uma árvore, que é o Araçá, e ela viu que tem aqui no Lago Azul e ela já nos procurou, que ela vai fazer um trabalho aqui com as sementes, justamente nessa parte medicinal. Então aí foi muito bom esse contato dela com o guia, que vai ajudar ela no trabalho que ela precisa de faculdade, e futuramente aí nessa parte medicinal aí também. A restauração de obras de arte é feita normalmente em locais fechados, mas uma ação em Belo Horizonte, Minas Gerais, vai permitir que o público acompanhe o trabalho de restauro de imagens do mestre Aleijadinho. Olha que legal! Cada detalhe importa. As restauradoras são cuidadosas, afinal, estamos falando de obras importantes do barroco mineiro, feitas por Aleijadinho. O processo de restauro que antes ficava nos ateliês reservados, traz ele a público, é uma estratégia pedagógica, as pessoas se aproximam mais dessas obras, da imagem do Aleijadinho, e as comunidades futuramente vão poder estar mais próximas também dessas imagens, ajudando nos esforços de conservação. Nesta sexta, a imagem de Santana Mestra se tornou a terceira a receber os reparos. Para fazer o trabalho com perfeição, a imagem precisou ser envolta em um plástico diferenciado, para retirar o oxigênio e eliminar pragas que vieram com o tempo. Essa bolsa, ela tem válvulas para a entrada do gás inerte, que é o gás que vai expulsar o oxigênio. Então, no caso, a gente usou o nitrogênio, que entra por uma das válvulas, e das outras válvulas abertas sai o oxigênio. Feito esse trabalho, a gente chegou no zero, no oxímetro, a gente fecha cada válvula e fica aquela bolha por 30 dias. 30 dias, por quê? O inseto morre realmente muito rápido, mas os ovinhos, eles têm um período de eclosão. Esse período, por todos os estudos, já foi concluído que em 30 dias você consegue eliminar qualquer ovinho que estiver ali dentro. Depois de 30 dias de desculpinização, a imagem de Santana Mestra, agora pode ter o processo de restauração acompanhado por todos os visitantes da Casa Fiat, e também quem passar na rua aqui fora. A exposição foi pensada com vista para a rua, compartilhando a experiência única para os visitantes ou para quem está de passagem. Uma restauração feita ao vivo, em um dos espaços mais tradicionais de cultura da capital mineira, que está completando 15 anos. Como cearense, residindo em Belo Horizonte há quatro anos, sou apaixonado por arte barroca e pelo trabalho dos grandes mestres, tipo o Aleijadinho, que é um dos principais, e acompanhar esse trabalho ao vivo, está sendo uma experiência incrível, né? Tanto de vir visitar a Casa Fiat, quanto de acompanhar essa exposição, que está maravilhosa. Num ateliê aberto, com visitação gratuita, o público pode retirar os ingressos pelo Simpla, os horários são de quarta à sexta-feira, na parte da tarde, e durante os sábados, quinzenalmente. E eu te convido agora a fazer uma viagem até Colombo, na região metropolitana de Curitiba, para acompanhar a produção de geleias artesanais. A cidade de Colombo fica na região metropolitana de Curitiba, a 18 quilômetros da capital. Foi colonizada por famílias italianas, influência que está na cultura e na gastronomia. Hoje vamos mostrar a produção de geleias, que faz parte do Circuito Italiano de Turismo Rural. A família do Marlon sempre cultivou morangos, e há mais de 20 anos decidiu produzir essas delícias. Quando você tem uma produção grande de uma fruta, que estraga tão rápido, você precisa dar jeito, você precisa produzir outras coisas. A gente produzia geleia, produzia bombom, licor, e a geleia foi um dos itens que ficou até hoje. A plantação terminou em 2005 por causa de uma crise financeira, mas a produção de geleias, não. O processo foi mais importante do que nunca durante a pandemia, período em que o restaurante da família ficou fechado. Com a pandemia, a gente viu que dava para tentar vender geleia de uma forma profissional nos supermercados, em pequenos supermercados inicialmente, ou em pequenas agropecuárias. Então, a gente foi atrás de toda a regularização. Nesse meio tempo, o restaurante retornou. Então, a gente tem a geleia hoje apenas no nosso balcão, mas a venda é muito boa. E é da cozinha do restaurante que saem essas delícias. Um trabalho que envolve toda a família. A mãe do Marlon e a esposa são responsáveis pela produção. As geleias são 100% artesanais, o que garante um sabor todo especial. O morango, como ele é mais fácil, ele já vem congelado para a gente. É só colocar na panela o açúcar, o limão. Mexer ele vai dar uns 40 minutos, uns 12 quilos de morango, mais ou menos, vai dar uns 30 vidros. Acho que demora tudo umas duas horas. Muita gente usa aquelas pectinas, aquele pó. Aí muda o sabor. Fica mais azedinho. Você nota. A família já chegou a produzir mil geleias por semana na pandemia e diversificou os sabores. Hoje, são cerca de 15 opções. E a Dona Elô garante que existe um segredo para elas ficarem tão gostosas. O amor, a dedicação, nosso trabalho, levantar cedo e fazer a geleia, né? Com muito amor. E mesmo com a retomada das atividades no restaurante, eles não pretendem parar por aqui. É um plano que está em stand-by. Olha que interessante. É uma carta na manga. O legal de você lutar durante uma pandemia, de você não ficar triste ali, dizendo estou com dificuldades, e você lutar, tentar alguma coisa. O legal é que a gente abriu um novo leque que pode ser usado numa necessidade. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!